. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. O Musicarium, a Academia Filarmônica Brasileira, tem a honra de recebê-los nesta tarde para prestigiar o concerto de encerramento do Festival Internacional de Inverno Musicarium. Para que possam desfrutar desta noite em sua plenitude, pedimos que celulares, relógios digitais, câmeras com flashes e quaisquer outras fontes sonoras permaneçam desligadas durante todo o evento. Não é permitido consumir bebidas ou alimentos no interior do teatro. Agradecemos a presença de todos, em especial do senhor, deputado federal, coronel Armando Reis, do prefeito de Joinville, senhor Adriano Silva, e também do economista e ex-ministro da Fazenda e agora presidente do Conselho de Embaixadores do Musicário, senhor Maílson da Nóbrega. Agradecemos também a presença dos nossos apoiadores, parceiros e imprensa, que sempre divulgam nossas ações. E, claro, agradecemos ao Conselho de Administração do Musicário, que desde o início vem nos apoiando na construção dessa jornada de transformação sociocultural. destacamos o apoio dos nossos parceiros NSC Total pela transmissão ao vivo das duas apresentações do nosso concerto e o estúdio Trilhas Urbanas, responsável pelo áudio e vídeo. Hoje, o musicário se consolida como um centro de formação de orquestras, com o propósito de desenvolver jovens talentos investindo em uma educação e cultura musical humanista e de excelência. O musicário, do latim O Local Onde Se Faz Música, é uma associação sem fins lucrativos que proporciona para jovens talentos, a partir de quatro anos, um desenvolvimento musical profissional de alta performance, sempre considerando o impacto sociocultural dos cidadãos formados na academia. Atualmente, são cerca de 150 alunos, todos bolsistas, a maioria proveniente da rede pública de ensino, que recebem do musicário a melhor formação musical para se tornarem músicos de alta performance e cidadãos de referência, aptos a contribuir com a transformação sociocultural do país. O concerto desta tarde marca o encerramento do Festival Internacional de Inverno Musicário. Nessas duas últimas semanas, nossos alunos tiveram a oportunidade de aperfeiçoar ainda mais os seus estudos com músicos renomados da Alemanha, Áustria, Espanha, Estados Unidos, Suíça e Brasil. Foram mais de 100 horas intensas de masterclasses, ensaios e o resultado será apresentado nesta tarde, com a apresentação da Orquestra Jovem Experimental do Musicário e a participação especial dos professores e músicos que nos acompanharam nestes dias. Em nome do Musicário, agradecemos imensamente a participação e a contribuição de todos esses professores neste período. Certamente, ficará na memória de todos. Neste momento, convido ao palco o senhor prefeito Adriano Silva. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar novamente aqui nesta casa e ser realmente uma pessoa que está acompanhando este projeto desde o início. Eu quero aqui agradecer e parabenizar ao Ernesto Heinzmann, presidente do Instituto Cor, do Conselho, e que, junto com os conselheiros de forma voluntária, tiveram a idealização de montar o Musicário. Algo que vai deixar para a nossa cidade um grande legado. Já existe esse legado e já está acontecendo. Agora, vocês imaginem quando o projeto estiver 100% completo. Quando tivermos a Casa do Musicário construída, a Escola do Musicário também construída, será uma referência internacional, sem dúvida nenhuma. Estamos seguindo nesse caminho. Joinville foi escolhida a melhor cidade do Brasil pela revista Isto É, há três semanas atrás. E, sem dúvida nenhuma, essa escolha passa pela cultura da nossa cidade. E a nossa cidade é o que é, porque tem uma cultura que preserva a família, que preserva o emprego, mas, acima de tudo, também preserva a arte e a sua história. E, quando a gente investe na sociedade, quando faz o investimento em jovens, em crianças, como o Musicário vem fazendo, nós estamos dando condições para que o futuro da nossa cidade esteja garantido e em mãos de pessoas que também têm a cultura para darem o legado e levarem o legado adiante. Então, muito obrigado, Ernesto. Obrigado a Marge Loyola, também, que representa aqui, os conselheiros, e a todos os conselheiros que, de forma voluntária, tocam o dia a dia desse excelente projeto. Quero também parabenizar o Sérgio Ogawa, que o Sérgio é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que tem a capacidade de realização. Admiro demais as pessoas que realizam. De uma ideia, né, Ernesto, que se tinha, o Sérgio foi lá e fez isso acontecer. Hoje, essas crianças estão aqui, esses jovens, adolescentes estão aqui, já com capacidade artística de apresentação. E isso se deve a todo o time que você montou, Sérgio. A capacidade de você atrair talentos, de fazer isso realmente ser uma realidade e estar acontecendo. Nós, da Prefeitura, estamos muito felizes por termos a oportunidade de termos de mais de 100 vagas para crianças da nossa rede municipal. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção e que, uma vez, eu escutei o Sérgio comentando, e, de fato, é verdadeiro, de que a qualidade, a capacidade humana em Joinville, artística, ela está acima da média. Ele ficou extremamente impressionado quando ele chegou aqui e ele viu a condição que ele teria em formar esses jovens e ele adiantou o processo em vários anos para chegar a esse momento e já ter um grupo juvenil de apresentação. Isso demonstra que Joinville sempre fez o investimento em cultura e os resultados estão aí. Inclusive, no nosso festival de dança, que está acontecendo, ontem à noite, tive a oportunidade de ver pela nona vez a Escola Municipal Pedro Ivo Campos ser campeã do festival de dança na dança juvenil. Então, isso demonstra que, em várias frentes, nós estamos e temos condições de nos desenvolver. Quero agradecer também ao deputado Coronel Armando, que tem sido um grande parceiro da cidade de Joinville. E também quero agradecer à professora Elza, que está aqui presente, que também toca o dia a dia aqui da escola, assim como o Omar, que vem fazendo também um excelente trabalho no musicário. e quero terminar meu agradecimento a todos os pais que estão aqui, que trazem os seus filhos e que dão condições para que seus filhos possam participar numa das melhores escolas de música do nosso país. Mais uma vez, parabéns, Ernesto, parabéns, Sérgio, vida longa ao musicário. Obrigado. Muito obrigada, prefeito. E para darmos início às apresentações de hoje, convido ao palco Sérgio Gawa, maestro e diretor-presidente do musicário. Obrigado. Boa tarde. Gostaria de agradecer a participação de todos neste dia que marca o encerramento de um período extraordinário que foi a realização do primeiro de muitos festivais internacionais de inverno do musicário. Desde 2017, viemos a cada período realizando oficinas internas com professores da casa. Mas uma feliz notícia. Nossos alunos superaram tanto a régua de excelência que os nossos próprios professores pediram reforços. E assim chamamos quase nove, dez professores do exterior que bebem na fonte da música clássica, seja na Europa, que fazem isso há mais de trezentos anos com excelência, e também dos Estados Unidos. E nesse time de quase vinte e cinco professores que atuaram diretamente nessa imersão especificamente para um grupo muito seleto. Dos cento e cinquenta alunos atuais, cinquenta foram selecionados para integrar a Orquestra Jovem Experimental. Por que experimental? Porque eles estão ainda na fase de desenvolvimento para o grande marco que será 2025, a estreia oficial dessa Orquestra Jovem de alta performance. As fisionomias de quem assistiu em 2025 parecem ser crianças, adolescentes, mas a postura e a técnica e principalmente como cidadãos de excelência e de um profissionalismo incrível, que a gente já vê isso acontecer agora. Bom, tudo isso começou quando o Instituto CORE idealizou a formação de uma futura orquestra profissional e a convite vinha a Joinville com um projeto de formação de base e ao longo dos quase quarenta anos que eu venho atuando em diversas regiões do Brasil eu vi aqui em Joinville um potencial incrível como comentado pelo nosso prefeito Adriano porque fizemos o primeiro processo seletivo com 100 vagas iniciais e vieram mais de 700 candidatos uma dor de cabeça boa né mas foi muito difícil para os nossos 14 primeiros professores vindos de grandes orquestras e grandes universidades selecionar dentro de 500 em especial da escola pública o ensino fundamental de Joinville é considerado um dos melhores do mundo e a gente comprovou isso no processo seletivo onde eram uma duas três fases de seleção eles faziam testes incríveis e aqui eu tive a certeza que formaríamos em breve uma orquestra infanto-juvenil com essas crianças que começariam do zero meu prognóstico seria de três anos mas em apenas dois anos conseguimos realizar esse objetivo então Joinville está de parabéns e principalmente a rede de ensino é extraordinária seguindo né o esse plano de metas que seria a próxima etapa essa aqui é essa projeção tem sido cada vez mais promissora porque a gente coloca um prazo e a gente começa a concretizar antes espero que até a orquestra jovem possa formar com muita qualidade com um ano de antecedência mas sem queimar etapas então iniciamos com sem crianças sem alunos de quatro a treze anos na época então teve início das atividades então imagine são três disciplinas para crianças de quatro a seis anos que tocam violino violino desse tamanhinho parece um chaveirinho e depois flauta doce e percussão erodita que são instrumentos que não necessitam de um porte físico como um trombone como um violoncelo um contrabaixo se bem que iniciamos com também violoncelos e contrabaixos baby pequenininhos assim para essa idade partir dos sete anos eles se desenvolveram de forma tão extraordinária e o início das atividades foi como um projeto sociocultural do Instituto CORE que aliás eu gostaria de agradecer profundamente pelo apoio incondicional de todo o conselho de administração em especial o senhor Ernesto Heinzmann que possibilitou um avanço incrível e em 2019 no evento expogestão de forma muito estratégica porque precisamos captar recursos mil e oitocentos executivos ao final da apresentação estavam em lágrimas preciso começar a acostumar a comprar lenço na entrada porque todos estavam chorando todos engravatados e com a certeza de que começaríamos uma grande campanha de mobilização de recursos a partir daí e isso foi muito certeiro hoje temos 30 empresas que destinam esse apoio ao musicário triplicamos a captação no segundo ano e hoje multiplicamos ainda mais começamos com 200 mil reais que era o projeto iniciante e o último projeto captamos um milhão e meio faltou projeto porque a gente estourou o teto tinha várias empresas querendo doar e infelizmente era o nosso teto de captação então os próximos projetos prometem realmente um engajamento ainda maior das empresas e pessoas algo fantástico que ocorre aqui nesse estado maravilhoso que é Santa Catarina e estamos justamente com essa joia preciosa que são esses jovens o povo de Santa Catarina e agora engajamento de outras empresas de outras regiões do Brasil e com isso estabelecemos um novo marco em 2020 aquele que se chamava um projeto do Instituto Cor se tornou uma associação sem fins lucrativos então Musicarium Academia Filarmônica Brasileira surge em 2020 com uma identidade própria um CNPJ próprio e aí que teve o grande boom de captação e também dessa disseminação dos meios de comunicação ressalto aqui que uma grande parceira é a NSC que é a Globo Rede Globo local que tem veiculado constantemente a imagem do musicário seja através de reportagens e hoje mesmo está sendo transmitido ao vivo então tem sido um grande parceiro porque esse é um projeto para o Brasil a possibilidade de crianças e adolescentes vale ressaltar que 85% dos nossos salários são de rede pública e de baixíssima renda os pais confiam no musicário a formação de cidadãos de excelência em primeiro lugar seres humanos maravilhosos e que façam da sua profissão de música como profissão honrada brilhante e também muito bem remunerada porque as vezes eu ouço não ele vai morrer de fome no musicário não nós vamos captar muito recurso e vai ser uma profissão muito valorizada nesse país assim como deve ser porque são muitos anos de estudo que nós vamos ver então ao longo dos próximos slides em 2030 teremos com a evolução da orquestra jovem como base a orquestra filarmônica musicária que representará o estado de Santa Catarina pois temos a USESP de São Paulo Minas Gerais são as duas grandes orquestras que tem suas salas de concerto e aqui também teremos que representará não só Santa Catarina mas o Brasil em turnês internacionais quem falam isso? quem que realmente tem esse depoimento? foram os nossos professores internacionais eles falaram que nem na Europa tem um projeto como esse então a certeza de que em 2030 teremos uma grande orquestra que fará turnês internacionais próximo que isso aqui é a nossa espinha dorsal que é a musicalização então a introdução musical com esses alunos de 4 a 6 anos aí a partir dos 7 eles tem 6 anos de formação de base com aulas de instrumento individual depois é aula de teoria canto coral eles vão avançando para a próxima fase onde teríamos uma grande dificuldade os brasileiros querem estudar fora mas é obrigatório nos exames de admissão das universidades de música principalmente da Europa e dos Estados Unidos o domínio da técnica pianística além do seu estudo e aqui nós proporcionamos o estudo de piano com a parceria da Yamaha que fornece pianos abaixo de custo para os nossos alunos terem de 4 a 6 anos de piano e assim enfrentarem em pé de igualdade os candidatos de outros países então esperamos aliás vários professores aqui falaram nós vamos fazer de tudo para abrir as portas das faculdades onde estudamos para que os seus alunos os alunos do musicário possam estudar com toda segurança e altivez sem porque tem sim eles mesmos falaram que os brasileiros sofrem tem até uma certa discriminação porque ninguém acredita que tem uma formação sólida musical aqui no Brasil e nós vamos defender isso junto aos professores de banca inclusive e qual é a nossa expectativa que esses jovens possam estudar da graduação ao doutorado e retornar ao musicário para compor a grande orquestra filarmônica profissional e o corpo docente do musicário hoje temos 25 professores para 150 alunos em 2030 teremos 600 alunos e também teremos que quadruplicar o nosso quadro de professores então é um ciclo de formação virtuoso onde a criança forma a base vai para o exterior e retorna como um grande professor multiplicador essa é toda a nossa filosofia de trabalho de planejamento que viemos ao longo desses anos e comprovando que apoio da família instrumentos de qualidade professores de qualidade os alunos voam então é só darmos condições adequadas para eles bom mais do que eu estou falando porque teoria é teoria prática é ver esses alunos maravilhosos se apresentando e teremos agora já uma apresentação maravilhosa do conjunto de metais formado por alunos e professores e eles vão executar obras aliás uma obra né carne com vários movimentos que aliás na etiqueta musical não é se quiserem bater palma não tem problema mas são vários movimentos a gente pede para que batam palmas somente no final de toda a execução de todos os movimentos apreciar a obra como um tudo temos aqui professores que são considerados os melhores do mundo mesmo brasileiros que tiveram oportunidade de estudar no exterior compondo aqui o conjunto junto com os nossos alunos todos eles ficaram muito admirados e com a certeza de que em breve esse conjunto de metais fará em breve turnês nacionais e internacionais no mais alto nível então correu tudo muito rápido esse desenvolvimento e essa última semana foi incrível então vamos apreciar essa apresentação da obra Carmen de Bizet compositor francês com o nosso conjunto de metais formado por alunos e professores alexis Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns aos nossos alunos e professores do Conjunto de Metais, com a participação especial dos nossos integrantes do NAIP de Percussão, o Conjunto de Percussão da Orquestra Jovem Experimental. Falando de professores, foram 13 professores convidados, atuantes no Brasil e no exterior, que tiveram uma participação incrível com os nossos alunos. Os nossos alunos já estavam muito ansiosos, ao mesmo tempo preocupados, que eles seriam muito rigorosos, muito pelo contrário. Saíram daqui com muita saudade, que é o último dia, pois o crescimento foi exponencial. O maior investimento que a gente podia fazer é justamente nesses professores que subiram muito a régua da qualidade desses alunos que já bateram no teto. A gente não tinha mais o que fazer em termos de conhecimento musical. Eles são verdadeiras esponjinhas. Os próprios professores falaram que nunca viram tamanha vontade, garra e disciplina no aprendizado musical. Então, isso está proporcionando a formação de diversos grupos de câmara. Na próxima tela, por favor. Diversos grupos de câmara. Então, tivemos aqui o conjunto de metais. Teremos oportunidade, junto com a... Tem um grupo de percussão, grupo de madeiras, né? Temos o quinteto de sopros e teremos agora a apresentação da camerata de cordas, formados pelos violinos, né? Primeiro e segundo violino, viola, que é um violino um pouquinho maior, o violoncelo e contrabaixo. Bom, para quem é músico, talvez seja redundante, mas aqui a gente faz questão de realizar concertos didáticos, né? Para a formação de plateia. E Joinville, principalmente, né? Com o musicário, terá oportunidades, nesse espaço maravilhoso, né? Com o apoio do Instituto Core e de uma equipe muito engajada, conseguimos realizar essa obra, né? Que se trata do teatro do Instituto Core, com uma acústica adequada para a execução de obras orquestrais, de música de câmara, para eventos diversos e em condições, né? De conforto para o público, até a cadeira é considerada também acústica, né? Tudo, e também com conforto, né? Que são espetáculos, né? De uma duração acima de uma hora, né? De música. E, de fato, algo impressionante está acontecendo. Essas crianças que começavam ali com musiquinhas de crianças, né? Brilha, brilha, estrelinha, chocolate quente, até o movimento do arco ali, em 2017, estão tocando obras agora de nível profissional. Eu recebi o presidente da Yamaha, que veio do Japão, ele era chefe da divisão, diretor da divisão europeia, e assumiu aqui o Brasil. E tinha uma aluna de nove anos tocando para ele, né? Um recital que a gente fez na recepção para ele. Ele ficou, nossa, nove anos tocando isso? É criança de 12 anos na Europa. Então, ele ficou impressionado. Eu acho que todos vão ficar muito impressionados aqui com a performance do grupo mais avançado de cordas, né? Temos mais de 50, 60 alunos de cordas. Esse é o grupo mais avançado. Cerca de 20 integrantes, formados por alunos e professores. E vão executar uma difícil obra do compositor inglês, host, é a suíte São Paulo. São dois movimentos, o primeiro e o quarto movimento. E, ao final, lógico, tinha que ter música brasileira, né? A pimenta brasileira, que tem até uma característica de Mozartiana, mas Mozartiana nordestina, né? Que é quase um baião. É uma obra chamada Mourão, de um grande compositor brasileiro, César Guerra Peixe. Com vocês, Camerata de Cordas do Musicário. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns aos alunos e professores da Camerata de Cordas e do conjunto de percussão da Orquestra Jovem Experimental Já fico imaginando as turnês e ao final sempre essa música Na Europa vai fazer muito sucesso Aliás, falando de Europa, tivemos a participação da flautista suíça Regula Bernardo fruto da parceria do projeto Cidades Irmãs, que tivemos diversos masterclasses, recitais, todos os dias, com professores extraordinários, todos os dias da semana, na terça, quarta, quinta E, inclusive, no dia que era das cordas, tocou um quinteto extraordinário, um quarteto, um quinteto formado de professores com peças incríveis E ao verem que, ao verem que, no programa estava esse grupo de cordas, eu falei, olha, será que você não cometeu um erro? Não, quem tem que fechar a apresentação são os professores, que eles tocam muito mais Ele falou, olha, eu acho que não, mas tudo bem, ouçam o ensaio E aí, depois, ele falou, você estava certo Porque eu nunca vi um grupo de crianças e jovens tocando, sem maestro, essa peça E essa é a essência da música de câmara Cada um integrando, dando entradas, os chefes de naipe, fazendo o papel do maestro, interagindo Então, é algo extraordinário que eles estão fazendo, porque isso só profissionais fazem, esse tipo de trabalho Bom, meu papel aqui também, né? Não sei se vocês repararam aqui, eu tenho que enrolar um pouquinho enquanto eles montam o palco Então, tem hora que acaba o texto aqui, eu tenho que inventar, né? Então, quem sabe faz ao vivo aqui Então, mas vamos lá, próxima tela, que agora nós vamos ter concerto de piano e orquestra É a primeira vez que a gente faz essa configuração, né? De um grande compositor, que eu vou comentar um pouquinho mais Então, temos alunos extraordinários, famílias que nos apoiam Professores do mais alto nível do Brasil e agora do exterior Uma equipe muito eficaz Uma gestão extraordinária por parte da governança Do Musicarum, Academia Filarmônica Brasileira Formada por nosso Conselho de Administração Liderados pelo senhor Ernesto Heinzelmann E conselheiros voluntários, são empresários, executivos Que dedicam para que o Musicarum tenha esse crescimento extraordinário Sem o apoio dele, jamais conseguiríamos chegar a esse desenvolvimento E o que nos falta, então? Uma infraestrutura adequada Principalmente em acústica Pois música precisa de pé direito, tratamento acústico Vários elementos Que é quase um laboratório Por exemplo, estudo de música individual para um trompetista Se não tiver pelo menos 7 metros de altura Ele fica surdo dentro da própria sala Tamanha pressão sonora Ele sai com dor de cabeça mesmo Então eu já presenciei isso E infelizmente no Brasil Não temos sequer Faculdades de Música Específicas em acústica De música, muito menos De salas de concerto Temos em Santa Maria, mesmo aqui Um estudo principalmente para a área industrial Excelente, área comercial Mas na área da música Só temos no exterior Em especial nos Estados Unidos, na Europa e no Japão Mas felizmente Tivemos no ano passado Uma grande parceria Com o bairro Cidade das Águas É o Smart Seed Que vai ficar aqui a 500 metros Um empreendimento privado Representado por duas grandes famílias A família Hansen, da Tigre A família Gomes Que tem esse Vários empresas Mas esse investimento Pedra Branca Um condomínio extraordinário E que teremos agora Aqui em Joinville Talvez um dos bairros inteligentes Cidades O Smart Seed Mais Completo Do Brasil E do mundo Porque vai ser o único Que terá Para os seus condôminos E para toda a população E turistas que virão Do Brasil e do mundo Uma academia de música E um concert hall Uma sala de concertos Que os nossos alunos As nossas orquestras E orquestras do mundo inteiro Virão agora Aqui para a nossa localidade Se apresentar Fazendo a economia local Seja o turismo A gastronomia A parte hoteleira Ter um aquecimento Extraordinário Aliás Aqui teremos Algo muito especial Que eu sempre me preocupei Em dar acessibilidade A grande parte da população Que não tem acesso Em toda a grande metrópole Que eu pude visitar Tinha uma grande sala de concerto E uma grande orquestra Em especial Em Miami Foi um benchmark Foi um modelo Que eu achei Muito interessante Que teve uma parceria Da New World Symphony New World Que é uma casa De concertos Com academia De música De pós-graduação De formação De líderes De NAIP Que eles tinham Um cinema A céu aberto Na fachada do prédio E 3 mil pessoas Assistiam os concertos Com imagem E som Extraordinário E aqui teremos Também em nosso bairro No Cidade das Águas O mesmo conceito Inclusive o paisagismo Já vai contemplar Até arquibancadas Com uma praça Em frente A esse grande telão Onde duas Até 3 mil pessoas Quem sabe Poderão assistir Gratuitamente Os concertos Aliás Eu assisti Eu achei até legal Muito mais interessante Assistir do lado de fora Por quê? Porque As câmeras Davam zoom Na performance Em detalhes Dos instrumentistas Coisa que a gente Não consegue fazer Nas poltronas De ter uma certa distância Então foi algo Incrível Que agora Vai ser realidade Nos próximos anos Aqui em Joinville Por isso Eu peço O apoio de todos Para que esse sonho Seja construído Em conjunto Esse senso comunitário Extraordinário Que temos aqui No Brasil O Brasil é solidário Para muitas causas E agora Para essa causa Sociocultural Unindo Unindo pessoas Empresas Para a transformação Sociocultural Do Brasil Porque esse projeto É do Brasil É para o mundo Vai ser o grande orgulho O maior Equipamento De formação De jovens Da América Latina Um dos melhores Do mundo Aliás Pelos fabricantes De música Fabricantes Instrumentos musicais E nossos professores Internacionais Já chancelaram O musicário Como referência Internacional Então com essa estrutura Com o apoio De todos Faremos Do musicário Um espaço Esse local Onde se fará música Da melhor qualidade Mais acessível Para todas as pessoas Do Brasil E do mundo Bom, aquela orquestra Que tocava também Músicas infantis Lá na Infanto Juvenil Evoluiu bastante Temos um longo caminho ainda Mas hoje já marca Um repertório profissional Jovens Crianças Adolescentes Estão Estarão agora Nesse palco Executando uma obra Que eu já vi Grandes orquestras E grandes maestros Meio que se enrolarem No meio da peça Porque ela é complexa Do meu grande amigo Compositor brasileiro Amaral Vieira A obra O Alvarecer Do Século Da Humanidade Uma fantasia Para piano E orquestra sinfônica Que tem Todo o aspecto Humanista Da esperança De que através Da música Que é uma linguagem Sem fronteiras Posso abrir Os corações Das pessoas Para um mundo melhor Para a formação De seres humanos Melhores E essa congregação E essa congregação De pessoas Que unem Para esse grande propósito De formação De jovens Que possam transformar A sociedade Uma formação Sadia Uma convivência Maravilhosa Por meio da música Com vocês Orquestra Jovem Experimental Teremos agora A regência Do nosso professor Maestro André E ao piano Nosso professor Arthur Brandt Como solista Tenha uma excelente Apresentação Aplausos 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 Amém. 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 Bom, muitas pessoas já estão me perguntando quando serão os próximos concertos. Então, com este teatro do Instituto Cor, teremos uma agenda de concertos já no segundo semestre, mas principalmente concertos beneficentes com o cunho de arrecadarmos fundos, agora vai ser o grande desafio, que a união de todos os joenvilenses, todos os cidadãos, empresários do Brasil, não somente de Santa Catarina, será fundamental a cultura da doação, a partir do movimento, dessa campanha capital para a construção da sede do musicário. Eu sempre falo que os nossos maiores captadores são os nossos alunos, porque toca o coração das pessoas e realmente conscientizamos da importância de garantir o futuro deles. São mais de 3 milhões de reais que são investidos na formação de seres humanos, cidadãos de excelência, músicos brilhantes que nos darão muita alegria e levando o nome do Brasil para o mundo. Essa é a nossa grande esperança, mas isso só será possível com o apoio de todos. Então, reitero, o nosso pedido de apoio para todos. Às vezes tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro, mas você tem network, você conhece quem tem. Ah, sim, isso eu conheço. Ah, então, por favor, conto com você. E assim, seja recursos financeiros, produtos, serviços, todo apoio será muito bem-vindo. Então, agora, nesse segundo semestre, todo o conserto vai ser focado, seja aqui em qualquer cidade do Brasil ou do mundo, nós vamos em busca desses recursos. Então, eu não tenho medo de pedir, nem vergonha, sabe por quê? É uma coisa tão maravilhosa, tão extraordinária, que a gente tem que realmente fazer. Bom, então, para finalizarmos as apresentações dessa noite, a Orquestra Jovem Experimental executará a obra Sons da Inovação, também do compositor brasileiro Amaral Vieira, sobre a regência do maestro Sérgio Agawa. Obrigada. Aplausos 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 Amém. 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 Atendendo a pedidos e em homenagem a todas as mães presentes, a Orquestra Jovem Experimental executará a obra Modern. Amém. 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 Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. A presença de vocês e de um público cada vez maior que vai concretizar esse grande sonho que nós temos pela frente. Tem algumas coisas aqui que o Sérgio colocou e o Sérgio sempre é muito bom em colocar as coisas direitinho, mas eu queria chamar a atenção para um ou dois pontos. Primeiro, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, com cunho sociocultural, mas isso não significa que nós não sejamos rigorosos, digamos assim, com os nossos alunos. Os nossos alunos, além de terem que se dedicar à música, eles também precisam tirar notas muito boas na escola para continuar conosco no musicário. Um outro aspecto importante que eu queria mencionar é de que todos os nossos alunos, aproximadamente 20% deles, chegam a esse nível e possam fazer parte da nossa orquestra. que é chamada de experimental, mas eu acho que pelo que vocês viram, não tem mais nada de experimental, né? Mas isso não significa que para os outros 80% não aconteceu nada. Eu tenho certeza que a vida deles no musicário vai influenciar eles para sempre. Porque no musicário eles aprenderam muitas coisas, né? Um ambiente de cultura, onde se exige dedicação, muito comprometimento, responsabilidade, horas e horas e horas de treinamento. E um trabalho intime, né? Como você vê aqui, nada mais representativo de um trabalho intime do que de uma orquestra musical. Enfim, sobre todos os aspectos, essa iniciativa é extremamente importante e merecedora de muitos elogios. E sem dúvida nenhuma quem mais merece elogios e reconhecimento, por isso tudo, é o Sérgio. O Sérgio é o único japonês que eu conheço que gosta de abraço. Ele é uma pessoa extraordinária, muito carinhosa, muito querida e todos os alunos adoram ele e é por isso que eles têm esse desempenho, essa performance toda. Meu nome foi aqui mencionado muitas vezes como presidente do Conselho, mas eu sou apenas um dos membros do Conselho. E todos os membros do Conselho. E todos os demais membros são voluntários, fazem o trabalho absolutamente voluntário, acreditam na causa, assim como muitos com os quais a gente entra em contato, fala a respeito do musicário, do que nós fazemos, do que pretendemos fazer, do sonho que queremos tornar realidade, e se emocionam e passam a ser parceiros nossos. Os fornecedores de instrumentos, como Yamaha, que vende esses instrumentos maravilhosos que vocês estão vendo aqui, não existe nada de instrumento de segunda categoria, são tudo coisas de primeira. São comprados a valores abaixo do custo, muitas vezes, instrumentos que já foram nos doados, como a dona Sara Batistela, que doou o seu piano particular que ela tinha em casa e hoje faz parte do nosso acervo aqui no musicário. É, desculpe, é resfriado, não é outra coisa. A Metro Quadrado, que está fazendo o projeto da Academia de Música e do Concertal, que está fazendo a um custo, assim, extremamente abaixo do que seria de mercado. A Nagata Acoustics, que é a melhor empresa no mundo hoje para fazer projetos acústicos para salas de concerto, vai fazer o projeto, provavelmente, a um quinto do preço. E, assim, eu poderia mencionar inúmeras coisas, não é? As 30 empresas que já vêm colaborando continuamente com o musicário, e, particularmente, o Instituto Core. O musicário nasceu aqui dentro do Instituto Core, esse teatro aqui é do Instituto Core, e aporta 3 milhões de reais para o musicário, cada ano, para manter professores, manter a estrutura, os funcionários e tudo mais. Mas, como eu disse, nós vamos precisar de muito mais. O sonho é grande, o sonho é enorme, mas é muito louvável. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir realizá-lo. É um projeto de longo prazo, nós queremos ter a Academia de Música e o Concertal em pé até o ano 2030. Sempre brinco com o Sérgio de que eu espero que eu ainda esteja por aqui para estar presente na inauguração. E vamos realizá-lo. Eu queria mencionar aqui, como é que foi tantas vezes falado em Conselho de Administração, as pessoas que hoje fazem parte desse Conselho, algumas aqui presentes. Como a Maria Regina Loyola Rodrigues, que hoje também é presidente da CIG, a primeira mulher presidente da CIG na história de 111 anos da organização. O Evair Enning, que também está presente aqui. O Omar Gannen, como presidente do Instituto Cor, também conselheiro nosso no musicário. O Alexandre Vigers, que é o CEO da Condor de São Bento do Sul. O Anderson Godzikowski, que é presidente da Go Uniu de Curitiba. O Maurício Batistella, de São Paulo e acionista controlador do Porto Itapuá. O Eli Deniz, presidente do Instituto de Dança de Joinville, e que também não está presente por motivos óbvios. E o Felipe Hansen, presidente do Conselho de Administração da Tigre e da Fundação Carl Hansen, que foi o doador do terreno onde nós vamos construir as instalações do musicário. Como eu disse, nós fizemos muitos amigos, muitas pessoas nos apoiando. e tem uma pessoa muito especial aqui, que está presente aqui, que é o Maílson da Nóbrega, que muitos de vocês já devem ter visto, devem ter reconhecido. É uma figura conhecida nacionalmente. Eu fui colega do Maílson há décadas atrás, eu diria, né? O Maílson já faz tanto tempo, né? Na época em que eu era executivo da Brasmotor e o Maílson era conselheiro. E nós tínhamos um contato, assim, bem amigável, bem próximo. E, frente a esse grande desafio que nós temos pela frente, eu sempre pensava que nós precisávamos de uma figura, uma figura de âmbito nacional que pudesse nos ajudar a projetar o musicário no Brasil e conseguir levantar esses recursos vultuosos que nós precisamos para a construção da academia e do concertual. Eu fiz o primeiro contato com o Maílson quando ele veio ao Joinville, na expo gestão de 2019, inclusive na data do aniversário dele. E eu o busquei no aeroporto, no aeroporto propositalmente, né? Obviamente. Eu vim do aeroporto até o centro da cidade muito devagarzinho para poder falar com o Maílson sobre o musicário. E ele, no meio do caminho, eu recebia muitos telefonemas, parabenizando ele pelo aniversário, inclusive ex-presidentes do Brasil. Mas deu tempo para falar um pouco do musicário com o Maílson. E combinamos, então, uma conversa em São Paulo, onde fui eu, o Sérgio e o Vicente. Fomos conversar com o Maílson lá em São Paulo, apresentamos o projeto. E convidamos o Maílson, na época, para ser o nosso presidente de um fundo patrimonial, que na época que nós queríamos formar, e que agora nós vamos deixar um pouco mais para frente, por outras questões. E mais tarde eu convidei para ser o nosso presidente do Conselho de Embaixadores, que é exatamente o conselho que vai coordenar todas as atividades de busca de recursos para a construção do musicário. O Maílson, depois da reunião de São Paulo, diz, olha, Ernesto, deixa eu pensar duas ou três semanas, também preciso consultar a minha mulher em casa, porque eu sou uma pessoa muito ocupada. mas eu te dou um retorno. Isso foi no meio da semana, e chegou no domingo, comecei a receber alguns WhatsApps do Maílson, Maílson me fazendo algumas perguntas, inclusive sobre a frequência das reuniões, etc. E ele me disse, olha, Ernesto, eu só posso fazer essas reuniões no sábado, e vamos fazer via videoconferência, porque é difícil para mim me locomover de São Paulo para Joinville, etc., etc. Digo, não, mas tudo bem. Aí se passaram alguns minutos nessa conversa por WhatsApp, daqui a pouco ele me responde, o Ernesto, eu topo, estou dentro. Obviamente, fiquei muito feliz com isso, e o Maílson, que em 14 de maio de 2019 fazia 77 anos, hoje é uma pessoa de 80 anos, e é pela segunda vez que ele vem a Joinville, num final de semana, para termos uma reunião de trabalho aqui no Conselho de Embaixadores. Então, vejam vocês que coisa admirável, né, isso acontecer. E o Maílson é realmente uma pessoa extraordinária. E há razões para isso. O Maílson é uma pessoa de uma família de 10 irmãos, nascido no interior da Paraíba, com bastante restrições financeiras. O pai dele, se não me engano, era o Fayate. O Maílson começou a trabalhar com 10 anos de idade, portanto, ele entende muito bem essas questões sociais e do trabalho que nós estamos fazendo com crianças que também sofrem esse tipo de necessidade. E o Maílson está conosco. Hoje, tivemos uma reunião de novo muito importante, tivemos uma contribuição excelente da parte dele, e certamente o Maílson vai ser um fator de grande sucesso. E nós vamos tê-lo por muitos e muitos anos conosco, porque o Maílson tem o objetivo de vida. Se eu estiver errado nos cálculos, depois você me diz. Mas o Maílson diz o seguinte, que ele vai trabalhar até os 105 anos e os outros 15 ele vai descansar. Mas, Maílson, eu gostaria que você viesse aqui no palco e nos dissesse algumas palavras que eu tenho certeza todos nós aqui presentes iremos apreciar muito. Salva de palmas ao Maílson. Obrigado. Boa noite a todos. O Ernesto exagerou um pouco sobre a minha trajetória, porque é um grande amigo. Nós nos conhecemos há pelo menos 30 anos, não é, Ernesto? Dos tempos da Prasmotor, na reunião de São Paulo, da Embraco, aqui em Joinville. E ele já contou um pouco como é que isso aconteceu, mas naquela reunião em São Paulo, eu comecei a me encantar pelo projeto, porque eu conheci o professor Sérgio, ele me mostrou como era, mas, como ele disse, quem manda lá em casa é a minha mulher. Então, eu fui conversar com ela e ela resolveu me incentivar a assumir esse projeto. Pelo que prestei de informações, ela ficou entusiasmada. Você tem que ir. E aí eu falei isso com o Ernesto. Ernesto, pode ser no fim de semana? Aqui e acolá, remotamente? Pode. Só que eu estou me convencendo que jamais será remotamente. É muito gratificante vir aqui e ver o que está sendo construído. Porque esse é um projeto, na minha opinião, e eu externei hoje na reunião, pleno de diferenciais, pleno de peculiaridades. Primeiro, para um empreendimento como esse, é uma iniciativa da comunidade. E, normalmente, organizações como essa, empreendimentos como este, são patrocinados pelo governo, são sustentados pelo governo. É uma entidade sem fins lucrativos. E, entre as suas particularidades, as suas singularidades, está não apenas o de ser de esforço da comunidade, de líderes da comunidade, mas também com diferenciais relevantes. E, sem paralelo no Brasil, como, por exemplo, o de ser também um projeto de natureza socioeconômica. O social. Um projeto que vai produzir mobilidade social para crianças, em grande parte da escola pública, alguns de família de baixa renda, todos orgulhosos de sua participação, pais, irmãos, famílias, enfim. E não é um projeto de Joinville. Essa é outra característica interessante desse projeto. Joinville não é egoísta nesse maravilhoso projeto. Esse é um projeto para o Brasil. Esse é um projeto para formar músicos de alta performance para se tornarem profissionais no Brasil, no exterior. E essa é uma contribuição que Joinville dá, mais uma vez, ao país. Eu costumo contar uma história, é curta, vou contar para vocês. Eu tenho um projeto com meus cinco filhos, e a cada ano, nessa altura da minha idade, eles escolhem um lugar para a gente conhecer. E ficamos juntos no exterior, 10, 15 dias, nos conhecendo melhor, conversando intimamente. E um deles escolheu ir para Moscou. e São Petersburgo. Ficamos uma semana num lugar, outra semana no outro. E nós estávamos naqueles palácios incríveis de Moscou, nós dois, e pedimos a uma senhora, a uma moça, que batesse uma fotografia da gente. E ela viu que a gente estava falando em português. Aí se vocês são do Brasil, somos. Aí eu perguntei, por que você fala tão bem português? É porque eu acabo de chegar de Joinville. Eu fui convidada, para o meu orgulho, de integrar o balé Bolshoi. Eu sou uma das bailarinas agora do balé Bolshoi, e comecei lá em Santa Catarina, lá em Joinville. E aí eu me senti um orgulho redobrado de saber que aqui, uma iniciativa dessa importância, e quem já foi ao Bolshoi em Moscou sabe o que é isso, ter acontecido aqui, sob a iniciativa de um velho amigo meu, saudoso amigo meu, o Luiz Henrique. Nós fomos ministros do governo de Sarney juntos, vivemos aqueles momentos difíceis, e não éramos apenas colegas, nos tornamos amigos. E essa amizade continuou quando ele se tornou prefeito de Joinville, quando ele se tornou governador de Santa Catarina, muito bem sucedido em todos esses desafios. Pena que ele foi tão cedo. Mas, enfim, esse é um projeto, como diz o Sérgio, maravilhoso. Ele é não apenas um projeto musical. Tem vários projetos musicais. Ele é um projeto musical inédito no Brasil. Pelas suas características, pela sua organização, pelo seu projeto, pelo seu objetivo, que é o de doar ao país um conjunto de profissionais de alto gabarito, de alta performance. Profissionais que, como disse o Sérgio, vão ganhar bem, vão se dedicar muito a isso aqui. E eu me sinto muito orgulhoso da minha contribuição, por menor que seja, a esse projeto. Doando minha experiência, meus contatos, meus conhecimentos, para construir o conjunto dos recursos que vão financiar esse maravilhoso projeto. E esse projeto será uma escada que produzirá mobilidade social para um grupo de jovens que já queimam etapas, como a gente viu aqui. Eles estão realizando o projeto antes do prazo previsto. O que mostra o seu envolvimento, o seu engajamento, o seu compromisso com o futuro desse projeto. Esse projeto, ele vai encher de orgulho Joinville. Vai projetar Joinville numa área sofisticada da cultura, que é a música. Muitos dos seus alunos vão integrar a filarmônica brasileira. Aliás, o nome é muito bem escolhido. Não é a filarmônica de Joinville, é a filarmônica do Brasil. E ela vai se destacar nesse contexto, nessa qualidade. Muitos serão famosos. Muitos brilharão no país e no exterior. E quando eu vejo tudo isso, quanto mais eu me inteiro desse projeto, eu estive refletindo hoje. Um país que tem enfrentado tantas agruras, tantas crises, ataques à democracia, riscos de ruptura institucional, em que muitos vão buscar oportunidade no exterior, muitos até pensam desistir do Brasil. Quando participamos de um projeto como este, é correto dizer, Joinville dá um exemplo, em mais uma iniciativa, em mais um projeto de repercussão nacional. internacional. E apesar de todas essas dificuldades, todos os desafios, todos os medos que temos do que possa acontecer com o país, não é? e participamos de um projeto como este, profissionalmente conduzido, competentemente conduzido, sob a liderança do meu amigo Ernesto, dá para dizer, ainda há campo para o otimismo no Brasil. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos. Uma ótima noite. Agradecemos a presença Agradecemos a presença de todos. Agradecemos a presença 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 Agradecemos a presença